Jovens maravilhosos do meu canal, pós-temporada está aqui, que felicidade! E o povo, o pau, está de volta com seus palpites pra lá de engraçadinhos. Na verdade, teremos seis jogos nesse sábado, domingo e segunda-feira. E hoje vamos dar os nossos palpites para essas partidas, não é verdade? Deixe seu like, deixe seu comentário, participe você também, né? Dê os seus palpites aqui pra esses jogos realmente maravilhosos. Miami Dolphins está na pós-temporada. Será que consegue ganhar em Buffalo com seu terceiro quarterback, Skyler Thompson, e com metade do time machucado? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, não é verdade, povo, Paulo? Bom, enfim, eu começo com o Seattle Seahawks enfrentando o San Francisco 49ers. Obviamente é o terceiro confronto entre as equipes nessa temporada, né? São rivais de divisão. Os 49ers venceram até com uma certa facilidade nos dois confrontos iniciais, porém, no segundo duelo, que aconteceu na semana 15, eu achei que o Seattle fez um trabalho um pouquinho melhor contra o jogo TRS. Sim, foram 170 jadas aí de San Francisco, que acabou dominando os dois jogos, estatisticamente, aí nas trincheiras. A defesa dos Niners foi excepcional contra o jogo TRS nessas duas partidas aí contra a equipe de Seattle. Mas se não fosse uma ou duas grandes corridas lá de San Francisco, o time ia terminar com números bem medianos aí contra essa defesa aí de Seattle. Mas a defesa dos Seahawks fora de casa vem jogando muito mal. Eu vejo o Dino Smith cometendo alguns turnovers. Eu não vejo o Seattle correndo com a bola. Vai estar ventando, vai estar chovendo. Eu acho que o Dino vai sofrer com alguns turnovers. E eu acho que San Francisco vai conseguir estabelecer o jogo terrestre. Vai conseguir colocar o Brock Purdy em boas situações aí. E em casa eu vejo os 49ers vencendo com facilidade. Placar final de 27 a 10. Christian McCaffrey vai ser um enorme destaque nessa partida. Eu também acho que um linebacker aí dos 49ers, talvez Fred Warner, talvez Dre Greenlaw, vai forçar algum turnover. Vamos ficar de olho nisso, ok? Bom, continuando com os Chargers visitando os Jaguars. Sensacional esse confronto, né? Primeira vez que Justin Herbert vai para a pós-temporada. Agora em sua terceira temporada aqui na NFL. E a primeira vez que os Jaguars vão aos playoffs. Desde 2017, quando perderam na final da AFC contra o New England Patriots. O que eu gosto aqui de Jacksonville, né? O que eu gosto nesse time. Travis Etienne. Travis Etienne contra essa defesa terrestre de Los Angeles. Eu acho que os Jaguars vão levar uma vantagem. Eu acho que também o Justin Herbert vai conseguir as suas jogadas explosivas. Mesmo sem o Mike Williams, que vai ficar fora do jogo. Eu não sei porque o Mike Williams jogou na semana 18. Foi uma coisa tão idiota, Brandon Staley. Ter colocado talvez o seu melhor wide receiver em campo. Especialmente sendo que ele sofreu com lesões, né? Batalhou contra lesões, né? Também basicamente o ano inteiro. E aí ele entrou em campo, se machucou e tá fora dessa partida. Isso vai afetar a equipe de Los Angeles. E é por isso, pela ausência do Mike Williams, que eu vou com o Jacksonville Jaguars. Eu acho que o time vai conseguir correr com a bola. E com isso, eu acho que o Trevor Lawrence vai jogar bem melhor do que jogou contra a equipe de Tennessee. Sim, o Justin Herbert vai fazer algumas boas jogadas. Mas eu acho que o clima lá em Jacksonville vai tá bem quente, né? Vai tá muito intenso. E eu acho que os Jaguars vão vencer por 27 a 24. Primeiro jogo dos Jaguars em casa, na pós-temporada. Muito tempo. Bom, foi em 2017 contra o Buffalo Bills, né? Enfrentou o Buffalo. Foi um jogo realmente trágico. A defesa de Jacksonville dominou aquela partida. E eu acho que a defesa vai fazer um trabalho bom o suficiente pra levar o seu time à vitória, 27 a 24. Os Dolphins e Bills se enfrentam lá em Buffalo. Grande duelo. Primeiro duelo entre as equipes na pós-temporada, desde 1998. O torcedor dos Dolphins adoraria ver uma vitória lá em Buffalo na pós-temporada. Talvez seria a maior vitória da vida do torcedor. Vai acontecer? Não. Não vai. Não, não vai. Ok. Quais as chances mínimas? Talvez um em cem. Talvez um em um milhão. Não sei. Alguma coisa assim. Ok. Buffalo 12 e 1 em casa na pós-temporada desde 1970. Miami. Uma vitória nos últimos 50 anos. Fora de casa na pós-temporada. Olha, posso te falar uma coisa? É, Mike McDaniel. Entre em campo. Lança a bola pro Tyreek Hill em profundidade. E pro Jaylon Waddle. Tenta pressionar esses safeties. Todo mundo acha que você vai ter uma postura conservadora. Vai tentar correr com a bola aí com o Jeff Wilson. Vocês não vão conseguir correr com a bola, ok? Lança a bola. Assim, todo mundo tá esperando uma postura mais... Lança a bola pro Tyreek Hill. E faz assim, Tyreek. Com a bola no ar, você é muito mais talentoso do que esse cornerback que tá te marcando. E esse safety também. Você tem um radar realmente apurado. Vai pegar a bola, velho. Tá? Se for interceptada, whatever. Pode ser que seja uma falta, alguma coisa. Miami precisa fazer coisas completamente insanas pra competir nessa partida. Mas eu acho que os Bills vão ganhar. E por que que os Bills vão ganhar? Porque a defesa do Miami não vai conseguir parar esse ataque. A defesa dos Dolphins foi terrível fora de casa durante a temporada. Mas é o terceiro confronto. Então as equipes se conhecem muito bem. Então nunca se sabe aqui. A defesa dos Dolphins pode até ter uma partida boa. Mas simplesmente é difícil confiar em Skyler Thompson. Calouro. Escolha de sétima rodada. É Miami contra o mundo. Todo mundo apostando em Buffalo. E eu acho que os Bills vão vencer um jogo apertado por 34 a 13. Você sabe que os Dolphins jogaram lá em Buffalo em 1990. Perderam. Jogaram contra os Bills em 92 em casa. Na final da AFC perderam. 95 foram pra Buffalo. E levaram uma surra. E aí ganharam em 98. Mas o Jim Kelly já tinha se aposentado. Então uma vitória em Buffalo seria extremamente agradável para o torcedor dos Dolphins. Mas não vai acontecer. Ok. Giants em Minnesota. Minnesota. Jogassem. As equipes se enfrentaram na semana 16. E os Vikings venceram por 27 a 24. Minnesota 11 vitórias por uma posse de bola. Eu acho que os Giants vão até começar bem nessa partida. Na verdade eu acho que Minnesota vai dar o primeiro tiro assim. Depois Nova York vai conseguir no segundo quarto, no terceiro quarto, fazer um bom trabalho. Pode até assumir a frente aí no placar. E aí no quarto período os Vikings vão vencer esse jogo por 4 pontos. Com o touchdown na reta final. Justin Jefferson vai ter mais um bom jogo. Mas eu acho que o Dalvin Cook vai ser um destaque. Eu acho que os Vikings vão conseguir controlar um pouquinho o relógio. E vão escapar com uma vitória por uma posse de bola. Por 24 a 20. Os Vikings vão conseguir algumas boas jogadas contra o Blitz. Aí do New York Giants com o Justin Jefferson. Que vai ser o destaque ofensivo da partida. E... E Benassoura vai vencer. Que tal o Baltimore em Cincinnati? Ah... Lamar Jackson está fora. Vai ser o Tyler Huntley's cast. Ok. Esse time de Cincinnati. Assim, tem um cheiro de super... Eu cheiro essa flâmula aqui, né? Essa flâmula aqui. Tão vendo aqui. Tem um cheiro de super boa essa flâmula. Um cheiro de super bom. Super bom. Eu sinceramente vejo o Cincinnati atropelando. Por quê? Sim, a defesa dos Ravens é boa. Mas o ataque de Cincinnati ganha contra qualquer defesa. E pontua contra qualquer defesa. Especialmente jogando em casa. Ok? E aí eu vejo... O ataque dos Ravens. Última vez que os Ravens tiveram mais do que 17 pontos no jogo. Foi na semana 12, né? Lamar Jackson fora. Tyler Huntley, desculpa. Você vai ter que pontuar. Eles vão ter que anotar pelo menos uns 24 pontos aí nessa partida. E eu sinceramente não vejo isso acontecendo. Eu não vejo o ataque terrestre de Baltimore brilhando sem o Lamar Jackson. Então eu acho que os Ravens vão perder. Cincinnati acho que vence com facilidade. Joe Bro está jogando a nível de MVP. Oito vitórias seguidas aí para a Cincinnati. Os Ravens perderam os últimos dois jogos da temporada. Bengals! 26 a 13. Numa vitória fácil em casa. E finalmente o... Dallas Cowboys! Dallas Football! Enfrentando... Dallas! Dallas Cowboys! We are the Cowboys! Ok, desculpa. Dallas em Tampa! Esse jogo vai ser bom, hein? Esse jogo vai ser bom. O Dak Prescott está lançando muitas interceptações. Eu estou com medo que ele vai cometer mais turnovers. Que Dallas vai acabar espalhando a farofa. E que o Tom Brady vai vencer mais um jogo no quarto período. Por outro lado, eu temo que Tampa não vai nem tentar correr com a bola. Vai enfrentar um pass rush muito agressivo. E a linha ofensiva de Tampa tem tido seus problemas. Será que o Mike Evans, que jogou tão bem aí na reta final da temporada, teve um jogo de 200 jadas aí contra a Carolina e o Chris Godwin, conseguem brilhar nessa partida? Eu acho possível. Eu acho que o jogo vai ser bem competitivo. Mas eu acho que o diferencial vai ser o jogo terrestre. Eu vejo o Dallas correndo bem com a bola e eu não vejo o Tampa estabelecendo o jogo terrestre. E eu também vejo muitos torcedores presentes lá em Tampa. Tem muitos aqui na Flórida, né? Então, eu acho que Dallas vence a partida. Vejo o Dallas como o time mais talentoso. Então, eu vejo o Dallas vencendo por 23 a 21. Mas o Dak Prescott, que teve 15 interceptações, me deixa muito nervoso nesse jogo. E se o Tom Brady vencer essa partida no quarto período, não seria qualquer surpresa. Dallas, é possível que vocês vão espalhar a farofa para todos os cantos do universo novamente? É possível isso, Dallas? Dallas Football. Eu vou dar um voto aqui para Dallas, né? Tem sido uma temporada difícil para Tampa. Mas Tom Brady está aí. E Tom Brady venceu o Dallas Cowboys. Na semana 1 por 19 a 3, aquele time de Dallas, né? Semana 1, né? Um time completamente diferente agora, ok? Mas eu vou de Dallas. Vamos ver o que acontece. O povo Paulo falou! Deixe seu like, deixe seu comentário. Deixe os seus palpites também. Jovem maravilhoso. Jovem maravilhosa. Falamos. Tchau!